Oi, gente! Voltando aqui para a nossa websérie Envelhecer Jovem. Envelhecer Jovem inclui os nossos três pilares básicos, cientificados, né? Que são atividade física, a nutrição e a modulação hormonal, os hormônios e equilíbrios. Nós estamos no segundo item, sobre nutrição. Então, dentro da nutrição, alimentação, onde eu destaco que um dos piores inimigos nossos é o glúten e o leite. Então, nós temos um vídeo específico contra o porquê continuar zero glúten. E começamos a suplementação falando do intraútero, da mulher grávida, por que deixar a mulher grávida bem nutrida, né? Para ela ter uma gravidez boa, mas principalmente para resultar numa mãe saudável e feliz. Feliz porque um bebê expolia, né? Ele retira tudo que há de bom no corpo da mãe. Se essa mãe não estiver com os nutrientes sobrando, ela vai ficar sem. Então, normalmente, o pós-parto é complicado para a mãe. Uma criança linda, mas uma mãe triste, uma mãe com hipotiroidismo, uma mãe anêmica, uma mãe que parece ter depressão. Então, é por isso que vocês revejam a nossa sequência. Dando sequência ao intraútero até esse bebê completar sete anos. Ou, em média, 30 quilos. Consideramos um peso de adulto a partir do momento que ele tenha 30 quilos. Que não precisa mais ficar fazendo peso por quilo, aqueles montes de cálculos. Entramos sete anos em diante, a pessoa, teoricamente, entra numa suplementação básica. Que eu já falo com vocês há muito tempo, né? Que inclui os três minerais, as quatro vitaminas lipossolúveis, a K, a A, a D e a E. Os lactobacilos, a metilcobalamina, metilfolato e piridoxal, B12, B9, B6 e iodo e iodeto. Hoje, eu queria, estou vindo aqui perante vocês, para a gente tentar elucidar e parar de ter tantas perguntas sobre o que é kefir. O porquê que na nossa alimentação nós podemos escolher entre alimentar as bactérias do bem e alimentar as bactérias do mal. Tudo são escolhas. E, para mim, Kátia, vocês escolhem melhor entre alimentar as boas e não as ruins, quando vocês entendem o porquê que a gente está fazendo isso. Por que que é interessante comer chicória, couve, brócolis, três bananas por dia, o prato de mato. Por que que nós precisamos fazer isso, mesmo que a gente não goste? O gosto, ele depende muito do entendimento do que, para que que aquilo está servindo. É igual a dor da beleza, eu sempre falo com as minhas pacientes. A dor da beleza é a dor que nós, mulheres, nós sabemos, os homens também, mas principalmente as mulheres. O resultado vai ser muito bom. Então, vale a pena passar por aqueles momentos de um leve sofrimento, né? É para tirar a sombrancelha, virilha, lasers, botox e assim por diante. Quer dizer, nós entendemos que o resultado vai ser bom. E, fazendo esse parênteses, entender para que que servem os chamados e famosos pré-bióticos e os probióticos. Se nós pensarmos nos probióticos, os lactobacillus, que eu também dou três cepas, de meses em meses nós mudamos as cepas. Eu gosto de dar de três em três, para não encarecer muito a fórmula, né? Mas que a gente tem que mudar, sim. É legal a gente mudar essas cepas. Mas nós conseguimos também, de uma maneira mais simples, natural, fazer em casa. E nós, a partir do momento que nós vamos entender para que que servem os pré-bióticos, o que é que ele vai nutrir em termos de intestino, nós mudaremos. Compreendendo como é que os pré-bióticos, quem são os pré-bióticos? De uma forma geral, o pré é a comida que alimenta os probióticos, as bactérias. De uma forma geral, as fibras solúveis, como eu falei da chicória, nós temos inulina, muita substância chamada inulina. Que é um produto que, quando ele chega na fermentação, que ele chega no intestino, ele vai sofrer um tipo de fermentação, essa fibra solúvel, essa substância inulina, que vai acabar modificando a nossa microbiota, vai alimentar as bactérias do bem, tá? E vai ter também o resultado dos metabólicos carboidratos, claro, porque as fibras, elas sempre têm também a sua parte de açúcares. E isso pode dar um pouco de gás, pode dar o ácido graxo de cadeia curta, que são os ácidos graxos do bem, e outros tantos. Nós, entendendo também que nós podemos dar comida para as bactérias boas, nós também podemos dar comida para as bactérias ruins. A comida ruim para a bactéria ruim são os carboidratos processados, as comidas industrializadas. Para mim, os piores, e onde tem tudo, é o leite e o glúten. Então, uma torta, um frango, todos os farináceos, ele contém essas duas substâncias, que são substâncias que não possuem isso. Não vão ser comidas para as bactérias do bem. Então, aqui, nós estamos mostrando o que seria um corpo saudável. Por que a gente precisa comer a chicória, a bendita chicória, a fruta e legumes, na sua maior totalidade, cruz. Se não cru, um susto nela. Mas, quando a gente fala em fibras solúveis, nós estamos pensando sempre no alimento vivo, no alimento sem perder a sua composição. Porque todo o legume, todo o brócolis, que você pensar em fazer o cozimento, ele deixa de ser fibra. E ele acaba voltando a ser só carboidrato. Só um produto que vai virar um açúcar. A gente quebra a estrutura de fibra desse alimento. Então, esse é o grande problema quando a gente envelhece. Porque o envelhecimento acaba levando a alimentação de sopinhas, de legumes muito molinho. Nós precisamos ter os dentes. Quem estimula os dentes a permanecerem na sua posição, junto com a formação óssea, é a oponência, é a mastigação. Por isso que é muito importante ter alimentos duros. E ter isso para o resto do envelhecimento, até 120 anos. Entenderam que nós achamos bactérias lácticas, que vêm do leite, é muito encontrada. E aqui vale a pena falar sobre por que que no leite da vaca, ele realmente, se a gente pensasse só nesse fator, que você teria um produto de queijo, que seria riquíssimo em bactérias do bem, não é tão rico assim. É um leite in natura. Mas os malefícios de que tudo vem acompanhado nesse leite é tão maior, porque ele não vem só com as bactérias do bem. Ele vem com o excremento mamário da vaca. Eu sei que teve muitos seguidores que falaram, não, nem toda vaca faz cocô. Tem cedo de inspeção federal, tem fiscalização. Gente, não funciona assim. É do animal. Você ordenha e ele solta o excremento dele. E é no excremento mamário da vaca, no cocô da vaca, que tem um dos piores patógenos que a gente conhece na nossa literatura, que é a mistéria monocidogênica. Então, quer dizer, não sou eu que estou dizendo. É a natureza que funciona dessa forma. Mas vamos lá. No leite, sem dúvida nenhuma, foram encontradas muitas bactérias lácteas. As bifidobactérias também, nós temos como exemplo. Mas os lactosobacilos, tão famosos, que são encontrados no leite da vaca, são encontrados no leite da vaca por quê? Não porque a vaca coma queijo, coma requeijão ou coma crentiz. Não, porque a vaca come mato. Ela come uma graminha. E nessa graminha que ela puxa com a boca dela, tem as raízes da graminha. E nessas raízes tem micros e microstubérculos, bolinhas de bactérias. Então, o que a vaca come que faz ela ter grande número de bactérias do bem, a nível de intestino, que vai para o leite. Então, tudo que uma mãe come, vai estar sendo passado pelo leite, sem dúvida nenhuma. Mas no caso da vaca, ela não come queijo nem requeijão. Ela come mato. Então, se nós pensarmos que a gente, nós poderíamos fazer o quê? Comer mandioca, cará, abeterraba, tudo que dá dentro da terra, ela exatamente vem cheia de raízes pequenininhas. Eu estava até explicando isso para o meu grupo agora, que a própria beterraba, a própria batata doce, ela vem com os cabelinhos. E a gente retira os cabelinhos. E nesses cabelinhos, é que contém a maior riqueza do legumes. Mas a gente, né? A gente se esquece. Então, a gente dá um banho nela, a gente corta tudo e fica só com ele. Também é bom. Mas vamos aproveitar essa verdura, esses legumes, esse tubérculo na sua melhor opção. Então, isso é uma maneira esquemática para que vocês entendam que a fermentação no intestino, ela depende muito do que nós vamos colocar. Ou a gente coloca plástico, ou a gente coloca substâncias industrializadas, pão, bolo, biscoito, arroz, macarrão. Ou a gente coloca as substâncias que vão fazer uma fermentação. Que essa fermentação, se você assistir também o vídeo sobre alimentação e depressão, vocês vão entender por que que o ácido 5-hidroxytriptofano, ele pode virar serotonina ou ele pode se converter em ácido quirurênico. Quer dizer, quem é que define isso? A nossa alimentação. E isso vai repercutir, gente, em todos os efeitos fisiológicos. Seja a nível de intestino, seja desinflamando o intestino, fazendo esse trânsito funcionar, seja na nossa saúde sistêmica. Quer dizer, ter uma população intestinal do bem faz com que a gente sinta o bem. E que a gente olhe com os olhos do bem. Falando dos probióticos, os alimentos que eles já estão na sua composição com as bactérias ditas do bem, nós temos aqui o chucrute, o quenti, o kombucha, o famoso kefir que tantos vocês me perguntam. O kefir, gente, ele pode estar sendo cultivado na base, água, na base de leites vegetais. E vocês não precisam usar o leite de vaca. Eu não gosto e sou contra o kefir à base do leite. Porque você vai estar junto com esse leite, com outras tantas substâncias. Então, mude a base. Tudo menos leite de vaca, tá bom? Os gengibres, os pepinos em conservas e o famoso natô. Esse alimento é maravilhoso para o seu intestino. Mas precisa gostar. Quer dizer, nós temos opções. Incluir isso na sua alimentação diária, esse é o nosso diferencial. Legenda por Sônia Ruberti